Um dos destaques da programação do Porto Alegre em cena nestes primeiros dias é a peça de algum tempo a esta parte, que vem do Uruguai e tem hoje no auditório do Instituto Goethe sua última apresentação. A montagem é um monólogo que conta o dia a dia de uma mulher na capital austríaca, Viena, no ano de 1938. O piano virado sobre o palco simboliza a cidade de Viena em 1938. Um centro cultural que, de repente, viu tudo mudar com a invasão da Alemanha nazista. Este é o cenário do espetáculo de algum tempo a esta parte, que conta a história de Emma, uma viúva que se vê sozinha em busca de forças para viver nesta realidade. Emma, que está vivendo, nesse momento, essa crise de haver perdido a sua esposa em mão dos nazis e a sua filha, em outra guerra, na guerra civil española, em mão dos republicanos, os inimigos dos fascistas. Ou seja, que também Max Aube, como em muitas de suas obras, plantea que a guerra é absurda. A atriz Gabriela Iribarren dá vida ao texto de Max Aube, lançado originalmente em 1939. Ao propor reflexões, a obra mantém a atualidade. É um típico artista de denuncia, que escreve no hoje o que está acontecendo ao seu redor. E é um texto muito válido, me chamou a atenção, o válido que é hoje em dia falar do racismo, da discriminação, da autredade, que é um tema que a Max Aube lhe chamava muito a atenção. Uma pessoa, que é uma pessoa normal, um dia de um dia para o outro se transforma em inimigo, em adversário. O espetáculo é a primeira atração internacional do 23º Porto Alegre em cena. Nesta quinta-feira, ocorre a última apresentação, às 8 horas da noite, no auditório do Instituto Goethe, em Porto Alegre. ...te dá conta, não? Para que te burles de mim.